A última vez que você veio aqui, você veio falar sobre astrologia hermética e putz velho, uma aula também, aquilo foi sensacional e hoje a gente tá tendo aí uma outra aula com você aqui sobre árvore da vida versus árvore da morte ao mesmo tempo, sendo ensinada junto, eu acho que é muito legal até mesmo pro pessoal de casa pegar um pouco mais disso, a gente teve recentemente o Jorge falando sobre as clífotas aqui e agora teve as clífotas novamente, porém com a árvore da vida aí né, pro pessoal de casa conseguir compreender as duas juntas né, o frente e verso. É que os caras falaram que as clifas causaram o desastre e tal, de uma certa maneira elas causaram no sentido de que existe uma clifa aqui que é a clifa da poluição e o aquecimento global vem daí, então os caras estão destruindo o planeta, nas grandes corporações tem mudanças climáticas, as mudanças climáticas cagam todo o planeta e aí você tem enchente, seca e devastação, não tem nada a ver com satanismo, a gente tem que falar de megacorporações, então é uma, quando você fala que as clifas, os satanistas, é uma enorme distorção, distorção né, o que tá dentro tá fora, então eu não sei como é exatamente o Jorge trabalha, mas assim, o pessoal da Dragon's que a gente fala que as clifas elas tem que ser estudadas, pra você entender e pra você ultrapassá-las né, não é algo que deve ser seguido, porque o pessoal fica acusando o satanismo e tal, mas os lucerianos eles estão em busca de alguma iluminação, não, existe a célula neonazista, a célula racista, célula machista, um monte de negro escroto no mundo, em tudo que é lugar tá gente, tudo que é lugar, não precisa ser neonazista, pode ser a igrejinha lá do, é, senão não teria os traficantes de Jesus, não precisa nem se organizar, não precisa nem se organizar, ok, mas é que quando a gente fala de árvore, a gente tá falando de conceitos muito gigantes, a árvore da morte também é muito grande, a árvore da vida também é muito grande, hoje a gente focou num pedacinho que é como é que isso tá aplicado dentro das escolas de ocultismo, né, mas você poderia usar dentro da padaria, dentro de qualquer lugar, entendeu, pode ser global, você pode usar isso no mundo, né, você pode falar de guerras entre países aqui, potências, né, países opressores, tipo, dá pra você colocar desde o mais micro, que são pequenos defeitos, você fala, ah, mas eu não minto, mas aí tipo, ligam pra sua casa, você não quer atender o telefone, não quer ir na festa e conta uma mentira, então você mente, lógico, sim, todo mundo mente, todo mundo faz, todo mundo tem a clifa ali embaixo, ela é muito sorrateira, tem umas diferenças enormes de volumes, de tamanhos, etc, mas justamente você ter essa auto-lapidação, é pra você tentar chegar o mais próximo possível do seu eu verdadeiro, até você chegar num tempo que o cara vira, oh, você quer ir na minha festa no sábado e fala, não, por quê? Porque eu não quero, quem tem coragem de fazer isso? Então, é, chega, eu conheço um outro cara que tem essa manha já, minha esposa tem essa manha já, então, se chegar num ponto assim que você tá indo pra essa lapidação, mas todo mundo tem, todo mundo... O Bruno é assim, troco, ele é assim, eu não quero, foda-se, ele fala, e aí vem desculpa, é... Eu falo que vou e não vou, é mentira que eu abri a lei, né?